A Mais E o A Mais Autos continua te mostrando as melhores ofertas do meu carro novo.com.br Dá uma espiada que o Elton separou pra você aqui no Paulo Modas da Costa e Silva Uma super oferta do IDEA, um 2014 por apenas quanto? Apenas R$ 36.900 HB20, tava procurando, já encontrou, esse é o Sense 2020, sai por quanto? Esse tá saindo R$ 49.900 Agora o Palio Essence 1.6 Dual, esse aí faz quanto? Esse R$ 32.900 E pra fechar essa Tuxa, uma 2013 automática, olha o preço dela Essa tá muito barata, apenas R$ 39.900 O endereço é super fácil Costa e Silva? R$ 22.41 E o telefone? 991-95-7565 E vai financiar, financiar com o BV que compensa